Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Vem com o som aí, DJ. Tem que vir a perto do som, pô. Os carros aqui também não é o meu, não, véi. Cara, dizer a terceira vez, irmão, que é isso? Mano, cara, eu não aguento mais ver o Z, véi. Porra, mano. Meu carro, agora esse aqui é meu carro. Quando você for embora a vida, eu fico todo, todo. Tá comigo. Levi, Levi, vem aqui, vem aqui. Falei, não é não, não é não. Urgente, urgente, chega aqui, chega aqui. Calma aí, madame, calma aí. Assim, mano. Chega aí, chega aí. Oxi, cadê o... Aqui, aqui, man. Eu quero o Coisa, pô. Caralho, os caras trouxeram tão pirata. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Vem aqui, Leoconde. Pera aí, pera aí, pera aí. Man, seguinte. Fala aí. Clima tá gostosinho. Festa tá rolando. Aham. E é o seguinte, irmão, é hoje. Mano, por que que você e o Apá tá falando ao mesmo tempo a mesma coisa? Não, mano. Mano, a minha irmãzinha tá aí. Ela te love, bro. Ela te ama, mano. E é o seguinte, o Apá já arrumou uma mulher aí já, tá ligado? Eu duvido. Cadê? Se o Apá tiver arrumado aí, eu vou pra cima. Mano, o Apá tá com uma mulher já. Opa! Você arrumou uma mina pra tudo? Tá namorando? Duvido. Cadê? Pois é. Ó, mano. Uma mina aí, firmeza. Então, é o seguinte, eu quero você e Babi agora, bro. Eu não quero saber, irmão. Não quero mais saber de zero foco, de gadagens. Eu quero você mesmo, irmão. Sei não, hein, velho. Sei não, hein. Eu sou tão tímido, irmão. Eu sou tão... Sabe, sou tão... Que isso? Cansado desse setor, velho. Caralho. Ô, Lio, para eu te gritar aí que tá dando pra te escutar daqui do ônibus. Olha aí, ó. Ô, louco. Agora todo mundo sabe também, né, Lio? Se pá, Babi nem tá vendo isso também. Tem que ver essa situação, mano. Pode gritar, deu. Mano, do ônibus, ô Roberto. Olha onde você tá, cara. Ô, mano, eu já tô que tava vendendo como, né, velho. É, é. Tem... Tem um águinha aí não pra vender, não? Calma, você tá vendendo. Sinopo. E aí, Carol? Meu Deus, velho, meu... Oi, moço, tudo bem? Papá, 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 papá. Peraí, 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 peraí. Nossa, pá, deixa eu te falar. Ali na frente, ali, ó. Tem uma situação difícil pra mim. Você tem que fazer aquela situação de desfazer, tá entendendo? Tem a Babi e a aniversariante ali do lado. Pronto. Hã? A aniversariante e a Babi tão trocando ideia, tá me entendendo? Não. Ih, meu carro, caralho. Porra, foi mais um. Meu carro, mano. Desce, desce. Tá louco, não é meu carro não, louco. Ah, não. Eu achei que era o meu. Eu vou travar e destravar aqui pra tu ver, ó. Apá. Vai lá, vai. Apá, apá. Ela... Atirou em mim? Oxi! Quem? Aniversariante? Oh, louco. Na maldade mesmo? Apá. Tipo assim, ela te viu e falou, ah, vou atirar no c... Apô, apô. Que isso? Ela queimba. E eu achando que ela tinha índole. Que porra é essa, apá? Quem? Uma porra. Apô, uma tá destruída. Atirar de cantar. Tipo assim, você foi cantar e ela atirou no c... É o apá? Apú. Não, não é o apá. Apá, apá, vem cá, vem cá, vem cá. Essa menina aí só vai querer te tirar dinheiro, mano. Ela vai te pedir pix, vai falar que vai fazer sociedade. Vai tirar tudo que você tem e depois vai sair deixando você sozinho falando. Pó com fé em mim. Oxi! Do nada? Que que é isso, mano? Do nada o cara... Apá, apá. Eu adoro, Jesus. Apá, faz o seguinte. Jesus, meu salvador. Sai fora. Aí, Ben, chama ele de cachorro de novo? Não. Eu não. Desculpa aí, Puma. É aquele cara ali da fiesta. Chama de cachorro de novo? É, mas chamam o quê? É como é o nome dele. Pera aí, então. Pá. Acho que é Puma. Hermano, rapidinho, só um minuto, tá ocupado? Desculpa, Puma, desculpa, Puma. Me pergunte aí. Tá ocupado? Não. Eu errei e eu fui moleque. Obrigado, tchau. Agora o jogo tá te levando pra cantinho. Vambora. Tem carro não. Mas então você terminou com o tal do dinheiro e vai ficar nós dois juntos agora? Calma, vem cá. Vem cá. Vem cá. Não posso morir. Esse boy aqui tem... Vou pôr um fio, mano. Vem pra cá. Aqui tá bom, aqui tá bom. Aqui tá bom. Se liga. Tu é dona da fiesta, certo? Certo. Ela tá me expulsando. Ela ciumenta? Ela tá com medo de você chegar muito perto, tá ligado? Agora eu vou. Relaxa, relaxa. É, tô vendo. Então, passa o teu contato da DJ. Tchau pra onde? Tu entra lá de graça. Ah, não! Não pude morir. Não pude morir, me pegou um pouco. Pode continuar. Não, vai ficar rindo de me sotaque, beleza? Não, pode continuar. Ah, tu quer o contato do meu DJ? Então... Calma, calma. Pensa comigo. Quero o contato do DJ. Meu amigo. Tu entra de graça em minha festa. Tu dá uma olhada na fiesta. Vê se tem o dono. E aí tu me dá os conselhos, por certo? Espera, então você quer fazer a sua festa e eu só tenho que ir pra ver se tá boa. Não, eu quero que se divirta, carajo. Na verdade, eu quero fazer a fiesta, eu quero fazer essas coisas pro pessoal que se divertir, mano. A cidade tá um pouco mais parada. Eu tô querendo movimentar, tá ligado? Eu tô dentro. Então, eu fiz até um careta furacão no carnaval, mano. Não tinha ninguém no carnaval. Então, eu animo, então. Tu anima? Sim. Então, beleza. Vai ser quinta-feira, às oito, lá no iate do pier, beleza? Beleza, combinado. Tá. E tu conhece todo mundo? Quinta-feira... É, não, dá, dá. Quinta-feira dá. Dá? Dá, dá. Tá se fazendo de edifício? É. Pra ver se você pega no ar. Ah, entendi, entendi. Beleza, tá bom. Aceita, aceita. Tá bom. E você que conhece todo mundo aí, mano? Ah. Tu conhece alguém que aluga um barco? Cara, eu tenho contato de tudo. De tudo? Mentira. É, eu quero um Burger King agora. Não, mas aí que tá. O contato é diferente de ter que conseguir rapidamente também, entendeu? Tem que chamar, ver se eles conseguem assim e tal. Mas assim, não é difícil, não. Por que tu tá atrás de tudo? Não é não? Consegue um barco pra mim, então? Só sei o que quer na minha cabeça. Foi quinta-feira? É, gente, eu recebi uma comida. Foi qual que me deu? Consego, consigo. Foi a Puma. Ah, tá. Ah, então beleza, mano. Me passa o contato dele, qualquer coisa, que aí eu troco uma ideia com ele, mano. Tá, mas eu tenho que pegar o contato depois, se é que você me entende. A encomenda que você encomendou tá pronta que é só eu pagar, pô. Toma aqui, Levi. Toma aqui, Levi. Pega aqui, pega aqui. Pega aqui, pega aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui. 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 Tá bom, sai daqui, doido. Tá precisando de dinheirinho. Eu tinha falado das Muni, né? Porra, mano. Teu carro não tem aerofólio. Tem sim, cara. Troca a cor do carro. Mas eu não tenho carro, eu vou trocar como? Gente, jogou a moto que tava com as Muni na água, tá ligado? Aí eu vou te dar essas aqui que eu tenho, eu faço essas 10 aqui por 6 mil. Tá. Não, peraí, não tá muito caro isso aí, não, véi? Você tá começando a colocar um precinho mais acima, não tá, não? É o preço do que eu tava vendendo, mano. Eu ia vender a 50 por 30. Então fechou, perfeito. Tô pegando as munições aqui do outro lado da rua. Tá com o dinheiro aí? Tá com o Roberto aí. 10, 10, 10. Ah, eu ia vender 50. Só que o retardador do meu amigo, Diego Osmop, com as Muni na água. E tá quantas essas 10? Não, eu vendi as 10 por 6k, Pedro. Não, fechou. Quer uma Lok 4k? Pode ser também. Ah, anda. Trato feito. E aí, Moça? E aí, Flávio, tudo bem? Pegou aí? Ei, Vitor, manda felicidade de aniversário. Manda... Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Fala feliz aniversário pra Pan. Pra Pan. Pra Pan. Pra Pan. Pan, feliz aniversário. Tudo bom que Deus abençoe. Felicidades. Foi do nada. Foi do nada. Ele virou pra mim e falou que tinha sem munição. Eu falei, eu quero. se eu tô com dinheiro ou não. Não, mas se você não tem, a Babi sempre tem, né? Não, tipo, não sei, né? Mas é bom, pelo menos saber, pro susto não vim do nada, né? Não, tá em casa, relaxa. Só que ele falou, eu pensei que tinha trago um caminhão, pô. Mas era pra ele trazer, mas ele perdeu o que ele falou. Ah, ainda? Fala tu, Cri. O que é que cê manda? Tem. E aí, como é que cê tá bom? Vem cá, vem cá. Qual a sua porcentagem de amizade com o Apá? Pera, você tá falando comigo ou tá falando com o da esquerda? Mano, ela parou de falar comigo, mano. Pode freio. É porque eu sou amiga da Apá e eu tô com medo daquelas meninas de bigode. Aquelas meninas de bigode que tá querendo alguma maldade, né? Apá! Vem cá, vem cá. Apá! Ah, o Apá tá aqui. Apá, vem cá, vem cá. Ai, meu Deus. Meu Deus. Seguinte. Moça, por um acaso cê tá querendo investigar alguma coisa? Não, porque assim, pode ser. Tu tá fumando desde o começo e tá falando uma voz misteriosa e eu tô com medo de cê tá querendo investigar alguma coisa. Não, assim, não. Assim, o Apá, ele tava ali, hein? Uhum. E foi falar com uma menina, super bonita, que eu já vi lhe falar com essa menina lá em Detroit, que eu sou de Detroit. Caralho, tu gosta do Apá? Já vi tudo. Não, não gosto não, não gosto não. Tu tá namorando o Apá? E não, e assim... Tu quer namorar o Apá? Bastante. Não, não quero namorar o Apá. Tu já namorou o Apá? Apá, Apu, Apá. Não. Ah. Mas eu já entendo bastante o Apá. Então, aí o Apá tava falando com uma lenda que tava ali, de cabelo vermelho, que ele sempre falou. Certo. É a segunda vez que ele fala, sempre não. E na hora que ele foi falar com essa guria, as meninas do bigode foi lá e interrompeu. É porque as do bigode, elas falaram assim que o único objetivo delas hoje é atrapalhar relacionamento, entendeu? Ah, então. Mas só que elas tava... Acho que tava querendo sequestrar ele, viu? Será? Acho que sim. Porque o Apá falou que tinha umas meninas de bigode querendo sequestrar ele faz um tempo. O Apá falou assim que ele tava entrando num relacionamento, tudo não é um relacionamento do Apá então, não? Não, não sou um relacionamento do Apá, não. Tem certeza que o bigode é ativo que não é um relacionamento do Apá? É droga... Moc Twitter. Né, Apá? Apá! 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 Apu! 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 Apu!!! Aquila você tá fazendo esse... Atu!!! Apu! É com ele que fala. Vamos atrapalhar. Vamos só bater o papo, irmão. Mano! Não. Pasam! Desculpa aí, desculpa aí. Prazer, hein, Sherlock. Prazer. Qual que é o seu nome? Levi, Levi. E o seu? Levi. Larissa. Larissa. É. A gente se vê, hein, Larissa. Se quiser... Meu amigo, essa festa não acaba, velho. Fala aí, madame. Fala tu. Nossa, não tá aguentando essa festa ainda, hein, velho. Eu acho que eu vou acabar com ela, mano. Acaba como? Acho que o pessoal já tá dando linha, já. Será? É... Onde que tem essa... Quero que como? Todo mundo faz um alvoroço aí e sai atropelado. Tô vendendo, tô vendendo. Olha a água. Irmão, você não quer uma aguinha, irmão? Coisa boa, você vai matar sua sede e sua fome. Quero, irmão, quero acabar com a festa, não acha, não, irmão. Quero, irmão, comprar. Sim, é babado. Rapaziada, tamo recebendo muito feedback negativo de vocês aí, tá ligado? Que isso? Qual que foi, cara? Sério? Tipo assim, visão do leirinho. E aí, meu parceiro, como é que tá? Tô vendendo água aí, alguém quer água? Não, ninguém quer água, não. E aí, irmão? Você vai ficar com uma cabeça que vai dar bom, não? A gente tá falando, a galera tá falando por aí que vocês duas tá querendo azaralhar o apá ali, que quase sequestraram a minha e a minha tá denunciando ali e os caras falam, não, não é possível. Como? O apá é aliado da gente, mano. Então, a menina eu acho que meteu o louco ali, mano. O que que você fez com a menina, você tá louco? O que você fez com a menina, você tá louco? Você tá louco? Toma a Shelby, toma a Shelby. Mano, vamos lá, Benedita, resolver isso daí. Não, resolve aí, por favor, porque senão ela tá botando uns caras pra pegar vocês aí e sequestrar é foda, mano. Não, não. Deixa com a gente. Alguém tá com a mão limpa aí? Qual foi do loirinho? Você estragou tudo aqui, cara. Foi mal aí, eu queria. Mas ela fala assim que nem gosta de lerdão, mano. Qual foi? É, mano. Tô bem sentido, pode falar. E aí, madame, já tá indo embora? Oi? Já tá indo embora? Não, tô tirando minha carona. Gostou da festa, não? Tá meio parada, né? Sem música. Meio parada, né? Eu também achei o DJ também. DJ de Alexa é foda, velho. Como é que é o nome do DJ? DJ de Alexa. Tipo assim, ele colocou a Alexa. De Alexa? Não, não é o nome dele, ele colocou a Alexa, entendeu? Ah, entendi. E aquela puma ali é tua? É minha, é minha. Gostou? Relaxa, fica com medo. Não, relaxa, ela só ataca quem é ameaça. Então fechou. Valeu. Como é que é teu nome, moço? Levi e o seu? Ah, Helena. Prazer, viu? Prazer é todo meu, Helena. A gente se vê, hein? Aham, pode deixar. Oi, irmão, oi, irmão. Fala aí. Conhece o Janin? Não, o que que é isso? Janin Rabe. Que isso, moço? Não é possível não, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa aí foi inédita. Valeu, hein, Helena. Até mais. Falou, falou, Levi, até mais. Meu Deus, meu Deus. Ela falou, não, por quê? Porque toda noite eu vou ficar na caminhão da vez. Porque toda noite eu vou ficar na caminhão da vez. Cadê o barraco, mano? Vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Tá, rapaziada. Oi, meu lindo. E aí, irmão do telefone? Caralho, Agna. Não vai querer contar, pega o telefone. O que tá pegando? Carrão, carrão, carrão. Você quer dar uma volta? É a doutora, ela anda com cano, ela anda com cano. Eu tô sentindo um cheiro de boi, cara. Puta que pariu. Que onda é esse dia anda com cano, porra? Sai de cima do carro do Rui Terinho, cara. Esse porra aqui pra variar. Pô, afasta aí, galera, afasta aí, afasta aí. Afasta aí que esse carro não é seu não, hein? Ainda o carro me chamou pra dar uma volta no meu carro. É mole. Você achou o seu carro não? Claro que não, né? Onde você vai, meu camarada? Só o Felipe aí e a Renata, já tô saindo. Onde você vai? Que isso, mano? O cara vende combo, arma, ele vende tudo, mano. O preço tava bom, o cara pagou trinta mil. Caralho. E aí, aniversariante? Oi, porra, você sumiu o cara. Ai, eu não consegui nem curtir direito, não conheço ninguém. Ué, mas festa normalmente você vai sem conhecer ninguém, ué. Como que eu ia fazer uma festa que você conhecesse todo mundo? É verdade. Né? Não tenho ponto. Mas foi uma festa legal, né? Ficou sabendo que ela vai sair com a APA? Dizia cuja tabela de 10 reais. Tu vai sair com a APA, é? Ele me juntou o número. Eu ajudei ele. Caraca, que lindo, velho. O APA merece. Ele merece? É. Sim. É, né? Não acontece. É, né? Ih, APA! É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui. É aqui. Como é que eu conheci as pessoas aí em campo? É... Cadê tu? É aqui na... Está onde? Olha ele aí. Deixa eu ir, ó. Eu achei que você não ia me reconhecer, porque eu tô... Um atacante. Diferente, né? Mas para ele, APA. Falou que nunca ia esquecer você com esses olhos. Eita. Eita. Uhum. Não, APA, né? É você. Ah, ele aí? Eu tava dando leve. Ah, às vezes ele deve confundir. Ele... Ele conhece muitas mulheres, né? Ele é um homem das mulheres, aí... Às vezes ele pode esquecer por isso. Homem das mulheres. A última... A última vez que ele me viu no hospital, tava com o cabelinho curtinho e cortado de facão, entendeu? Isso. Hum... Entendi. É nóis, bro. Por isso que eu falei. Tamo junto, Liu. Muitos contatos, né? Pra fazer essa festa aqui, galera. Tem que conhecer muita gente. Sabe como é que é? Foi festão, mano. Festão, mano. Foi mesmo. Na cidade inteira aqui. Sabe? Muito famosinho. Sentiu. Eu senti o calor dos fãs ali, mano. Sentiu o calor. Olha esses caras, velho. Foi. Muito, muito receptivo, entendeu? O geral me abraçando ali. Sim. Foi muito bem. Fechou, né, Liu? O que você falou. Foi, então. Fechou. Todo mundo gritando, né? Te aclamando. Hum... Obrigada pelo convite, viu? Nada, nada, pô. É nóis, Helena. Já vai, Helena? Eita. Alguém morreu. Tô dormindo aí. Agora morreu. Já é, já é. É. Falou pra vocês. Falou. É, embora vocês avisem que o carro tá ali. É o de vermelho, velho. Papá? Ah, eu tô cego. E aí? Aquela parada lá foi a papá ou o pupu? A pupu. Então. De nada ele apareceu assim. Opa! Coronel ali ou não? Não, 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 não. Ô, Levi. Opa. Vem cá, rapidinho. Opa, licença aí, gente. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, irmão. Opa. Ô, eu acho que ela me tá te querendo. Ah, velho. É foda porque tem muitas pessoas me querendo, né, velho? Ah, pronto. É foda, mano. E aí? E aí? Tu não quer nada com ela, não é? Não, eu tô focado na sua festa, não é não? Ué, mas... Sei lá, você conhece ela ou não conhece? Conheço, conheço. Há muito tempo ou pouco tempo? Ah, acho que deve ter uns duas, três semanas. Então, acho que ela tá meio apaixonada. Será, velho? Eu acho que tá. Porque ela falou... Ela chegou ali, né? Ela... Primeiro que ela veio me apresentar o... O menino. O... A pá, né? Aí... Tu vai sair com a pá, né? O carro que chegou aí não é o seu? É. Cadê? Ele veio... Não. Ele veio... Não para de falar. Só um minuto. Tá. Sky, é seu, pai? É meu, é meu. Consegue trancar aí? Como é que... Que Deus me tem. Que Deus me tem. Tá bom? Valeu, valeu. Nossa, corta, 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 conversa, corta, conversa. Não era meu, não. E aí, o que vocês estavam falando que tem que cortar conversa? Né, nada, 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 nada. Ah, tá. Vem, vem cá. Deixa eu falar com você. Quem? Ah, não. Eles não podem escutar, então. Vamo lá, vamo pra lá, vamo pra lá. Ai! Eles são seus amigos? Seus amigos, é? Não, não conheço não. Nossa, que coisa. Ai, ela veio falando com a Paty que tinha me achado bonita, que sei lá o que. Hum. Ai, ela falou, pô, eu também tava querendo uma pessoa, mas eu acho que não vai rolar não. Ela falou isso? Ah, eu perguntei quem que era, né? Ai, ela falou, ah, eu levi. Eu falei, puts. Caralho. Tá. Ai, ela falou, ah, mas ele, tipo, ele dá em cima de todo mundo, deve ter dado em cima de você. Não. Eu tô trabalhando. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Caralho. Eu dou em cima de todo mundo? Eu dei em cima de você? Deu. Tu não deu em cima de mim, não? Dei. Nossa. É. É. Tipo assim, não é que eu dou em cima aqui, às vezes, né? Eu tô... Você vai soltando as flechinhas, né? Não. Solta ali e pronto. Tipo, eu só flechei quem eu acho que a gente pá, tá ligado? Ué. Ué. Ué, então me explica. Você flecha quem você acha que pá e nunca mais responde a pessoa essa? Licença ali. Claro que não. Eu tô conversando com você. Eu fiz uma festa pra você. É, mano. É que eu sou um cara intenso, entendeu? Eu não sou desse jeito aí que a galera fala. Nossa, que roubo. Que roubo. Como é que é ser intenso? Pô, a gente trocou ideia. Você some. Eu fui e falei, mano, vamos fazer alguma coisa legal. Fiz uma festa. Vamos tomar cuidado aí na rua aí, viu, pessoal? Valeu, valeu, valeu. É por isso que a gente tá no encostamento, né? Ei, doutor. Tu conheces Chimelo? Isso aqui é o quê, né? Encostamento não? Acostamento. Acostamento. Acostamento é foda. Tá me entendendo ou não tá me entendendo? Ai, tô entendendo. É, caralho. Não, é porque... Você falou que você é intenso. Pra mim, a pessoa quando é intenso, ela, sei lá, né? Continua conversando com a pessoa, chama pra sair e tal. É que esse celular tá uma várzea, você não tá achando, não? Difícil. Cara, eu tô achando. Minhas fotos eu não consigo ver nenhuma. Então, nem eu. Complicado. Mas aí, é, Babi. O que que tem? Ué. Se não acha que ela merece uma chance, não? Tu acha? Eu não tenho que falar nada, né? Eu dei em cima de você? Por que que eu vou falar isso? Ué, mas se tu eu falar que tu acha, aí eu fico tranquilo. Não, não posso, não posso. Ué, por quê? Não posso opinar. Como é que eu vou opinar na relação de alguém que eu dei em cima? Você acha? Ué, não sei. Eu também não sei. Se você acha que, tipo assim, ela merece. Você vai lá, ué. Você falou que você conhece ela já tem um tempo. Então, pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Depois de toda a festa que eu fiz, você vai me chamar pra uma DR? Eu também tava te ajudando agora. Ei, meu irmão. Ei, meu irmão. Ei, meu irmão. Não, eu não tô te chamando pra uma DR. Eu tô falando que se você acha que, tipo, dá certo vocês dois, você vai lá, ué. Mas como assim dá certo? Eu não consigo nem dar atenção pra mim mesmo. Imagina dar certo com alguém. Só o ali, mano. Vai deixar ela vaga. Vai deixar ela vaga. Então você não quer? Não, não é que eu não quero. É que eu tô, tipo, vivendo a vida, entendeu? Ah, não. Você tá certo. Não é? Mas eu acho que você poderia falar com ela, né? Porque, tipo, eu acho que ela tá te querendo e você não tá querendo. Será, véi? É. Eu acho que ela tá querendo. Que ela falou. Tu escutou o que esse cara falou, véi? O que ele falou? Que ele tá esperando eu terminar de conversar com você pra ele dar de cima do seu. Nossa, ele ouviu, tá? Nossa, ele ouviu. Puta que pariu. Não é possível não. Não, meu Deus do céu. Ô, rapá. Seguinte, rapaz. Cuidado na rua aí, amigão. Chega um pouquinho mais pro canto aí. Caralho, moleque. Já entendemos, porra. Só que, tipo assim, eu não sabia que vocês dois estavam trocando ideia, tá ligado? E eu não posso opinar também sobre o que vocês dois podem desenvolver na vida aí. Aí eu preciso saber o que você tá sentindo, rapá, porque... Opa, galera. Rapaz. 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 Aí, ele falou assim que tá gostando de você. Rapaz. Rapaz. É sério? Rapaz. 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 Aí, vamos tomar cuidado na rua aí, pessoal. Acho que tô apaixonado. Eu acho que ele tá falando da outra pessoa. Deu em cima de mim. Atirou em... Ah, atirou onde cantou. Ah, você cantou. Ah, pá. Marquei um encontro com o aniversariante. Eu dei em cima de você, pá? Ela tá me querendo. O quê? Caralho. É o quê? Tá mais avançado do que eu imaginava, então. Ah, não. Pá. É o quê, pá? Eu falei... Eu dei em cima de você? Ah, pô. Ela ficou nervosa, hein? Uh. Eu sou o Manu... Tá vendo? Eu não tô acreditando se você falou... A gente tem que jogar limpo aí, ó. Ele sentou essa e saiu andando e tu não tinha me falado essa parte. Caralho, ele mentiu. Ele mentiu. Eu não tô em cima dele. Ele que chegou com a Babi. Hum. Não é possível. Ficou um... Tô valendo de nada mesmo. Não tô valendo de nada nessa cidade, não. Ah, boa sorte com o seu relacionamento, então, viu? Ah. Ué. O que que foi? Tá. Vou pegar uma na... Tá. Você tá certo. Ué. Que engraçado que ontem você tava perguntando se eu ia te pedir. Perguntando não, né? O que que você falou ontem mesmo? Calma, é que eu esqueci. Eu tava com os papai pra frente, né? Mas aí agora tu jogou esse banho de água fria aí? Pelo amor de Deus. Cara, eu não dei em cima da pá. Cara, como que eu vou sair dessa situação aqui? Não acredita nele, então. Já que você acha que ele tá falando a verdade. Tá vendo? Não, fechou, fechou. Vou falar pro papai que você quer namorar com ela. Eu vou falar pro papai. Ele tá indo embora, ele tá indo embora. Ele tá indo embora, ele tá indo embora, ele tá indo embora. E aí, rapaziada, como que tá aí? Não vai nisso. Salve, eu vou te botar. Salve, mano. Quer desabafar aí, mano? Tá passando momentos difíceis. Para de rir, para de rir, para de rir, para de rir. Se quiser eu passei pelo mesmo, mano. É complicado a vida, velho. É foda, mano. Mulher... Opa, meu parceiro. Quanto tempo. Eu tenho respeito às mulheres aí, do sexo feminino. Ô, calma aí, calma aí. Minha mãe tá me mandando mensagem. O quê? Alô? Opa! Não, você não vai sair agora, não. Eu vou desmaiar você. Eu vou desmaiar você. Não, a minha mãe... É, meu... Ficou clima que eu vou sair também. Ficou clima que eu vou sair. Quetê se tá rolando de milan. Ah, não é possível. Ah, pá, que porra é essa, mano? Ah, pá? Eu tô com a porra. Que porra é essa, mano? Vem cá, pô. Ele vem cá, tá rolando de milan, ó. Tu chegou lá e não falou nada, cara. Cara, de pá, porra. Tipo, tanto faço. Ah, de pá, de pô. Depois você resolve? Ah, pô. Cara, eu tô achando que... É, eu já entendi isso, mano. Só que sabe o que é foda, mano? Vou te mandar sincera. Ah, pá. Pera, ela quer conversar comigo? Caralho. Ah, pá. Mano, eu vou te mandar sincera. Por que que eu tô evitando tanto? Porque a Barbie, ela trampa com a gente, mano. Ela é como se fosse a Big Boss. Ei, brother. O que que é isso? Então, eu só queria fazer uma pergunta básica, sabe? Aquela moça lá, é tua namorada? Não, não. Pode tentar lá, irmão. Trocar ideia e tal. Não é porque eu acabei de levar um fora, valeu. Por que que esse carro aqui é branco? O que meu não tava aqui, né, eu lembro? Ah, pá, pá. Que isso? Aí, tipo assim, mano. Ela é a Big Boss. Se eu chego e troco ideia, eu... Aí, mano, começou a soltar tiro pra tudo que é lado. O pau quebrou. O pau quebrou. O pau quebrou. E aí, galera. Ô, Levi, nós precisamos fazer uma reunião ali. Dois palitos. Meteu o pé, então? Aham. Não, nem precisa. Qualquer coisa vai ali no meio da rua ali, se tiver que a pena. Nada, vou acabar a gaveta logo. Vambora. Tem combo aí? Isso é f***. Direito, direito, aqui, direito. O pau? Tô no canto, tô no canto. Vem pro carro branco, rápido. Não vai parar que nas tem, você já é? Tem que ser rápido. A polícia tá chegando. Vem mais pra frente, então, carro branco. Cadê tu? Aqui na porta da entrada da cerca. Não, vem mais pra frente, mais pra frente. Vem mais pra frente, direção oposto. No final da cerca? Tá aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu já achei, eu já achei. Vem. Ah, tá. Vai. Ai, rapaziada, essa festinha, eu vou te contar, viu? Rendeu, viu? Consegui levantar uma grana. Pagou as munição, pelo menos. Maraca, eu paguei e você gastou, né? Tipo... É, verdade. A gente não tá sabendo administrar o dinheiro, tá ligado? Isso que não pode. Babi, sabe onde que é o cemitério? Tão enxergando. Gente, o APA dando ideia em mim. Ah? O quê? O APA. Querendo me pegar. É, molho. Sim, eu acho. Sabe o que que eu acho absurdo? Ah. Porque o APA, ele realmente desenrolou. Ele tem um desenrolo com as minhas, mas eu não sei ainda o que as minhas acham que o APA fala. Uma risada. Cara, eu tenho uma dúvida. Onde que tá seu namorado, hein? Meu? Meu namorado? Claro que não, né, Roberto Carlos? O dela. O meu é tipo o nômade. Ele viaja por muitos cantos aí, sabe? Muitos, né, véi? É. Ele é tipo eu, o nômade. O APA, seu talarico. Você gadou ela no meio da festa aqui. Ela já tá falando fofoca aqui, ó. Eita. Ela no meio da festa. Coitado dele. Hoje ele tá mulher ainda. Ele fez... Tem que ver o jeitinho que ele faz. É verdade. É, aquela mulher falou que você tava andando em cima dela. É, mas alguém tomou a mulher do APA, parece. É, parece. Cadê? Deu namorado, moça. Deixa eu falar aqui. Ó, a ideia aqui é a seguinte, mano. A gente tem que usar a nossa maconha a nosso favor. Hum. Ela tá dando tanto dinheiro que a rapaziada tá começando a pedir muita, muita. Caralho. Então, o que que acontece? Mas o problema é que não tem como a gente plantar muita, porque também não tem lugar pra guardar. O que que eu pensei? Começar, em vez de vender, colocar o povo pra ir trabalhar, pô. O povo, eu falo, a rapaziada de lá. A gente dá a droga e eles traz armas e munição. Mas como que a gente dá a droga e eles traz armas e traz munição? É porque assim, deixa eu tentar explicar, que ele não tá entendendo. Nossa, a droga, ela é a melhor da cidade, correto? Certo. Muita popularidade. Ou seja, ela é a que dá mais dinheiro. Em vez da gente pegar o nosso dinheirinho do nosso bolso e comprar a arma, a gente vai pegar a droga e vai dar pra eles, eles vão dar pra gente a arma e a munição. Os caras chegarem a nós e falarem assim, rapaziada, eu quero 100, nós chegamos, ó, nós não tá vendendo. Ah, você quer o que, mano? Nós precisamos de arma e munição, é isso. Aí, tipo, normalmente a gente vende 150 unidades. Então, se o cara pega 100, já dá tipo 15k, tá ligado? Caralho, tá dando muita grana então mesmo, hein, velho? Então, 15k pra nós, se ele vende essa 100, ele vai conseguir mais de 25 limpo, tá ligado? Aí, o que que a gente faz? Nós começamos a pedir eles pra trazer munição pra nós, para de vender, nós quer munição e bala. E assim nós vai ter muita munição e muita bala, mas vai precisar de um dedo seu. Eita lá, ele. É, aquela... Se quiser dar outras coisas... Que isso, Nil? Que porra é essa cara? Quantos diamantes? Não, mano, é um abraço. Quantos diamantes você tem aí? Eu tenho... Ah, a gente precisa do seu anel. Não, mano, é um abraço.